Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, caros irmãos em Cristo. Estamos no décimo sétimo domingo do tempo comum. Então, as leituras desta semana, elas nos ajudam a compreendermos como devemos definir as prioridades nas nossas vidas. Muitas vezes nós perdemos o que é essencial nas nossas vidas. Devemos seguir o exemplo de Salomão. Salomão teve a oportunidade de receber essa graça de Deus para poder escolher o que ele poderia escolher para que Deus possa lhe conceder. Diante de tantas coisas, Salomão escolheu só uma coisa, que é a sabedoria. Salomão disse a Deus, conceda-me, Senhor, a sua sabedoria, porque eu não sei como governar este povo. Salomão, somente com a sabedoria que ele tinha pedido a Deus, Deus lhe concedeu muitas coisas, até aquilo que ele não tinha pedido. Nós, nas nossas vidas, às vezes nem sabemos o que estamos a pedir a Deus, porque somos gananciosos, almejamos tudo ao mesmo tempo. Então, agora, devemos saber, dar prioridade nas nossas vidas, o que é mais essencial na vida. Muitas vezes nos atrapalhamos com tantas coisas, acabamos esquecendo que Deus é o elemento primordial na minha vida. Deus é que faz com que eu seja aquela pessoa que é. E se eu não tenho essa conexão com o meu Deus, eu estou perdido. Sendo assim, meus caros irmãos, nós devemos colocar o nosso coração lá onde nós confiamos. Nesse sentido, nós confiamos em Deus. Sejamos como este homem que o evangelho de hoje nos diz que ele descobriu que havia um campo precioso. Ele vendeu tudo e foi, portanto, comprar este terreno, porque sabia que contém aquilo que vai me ajudar a ser homem feliz. Então, sendo assim, devemos deixar tudo aquilo que nos traz problemas, mas sim, colocamos toda a nossa confiança no nosso Deus, que é a fonte da nossa existência. Se nós colocamos a nossa confiança em Deus, ele vai nos ajudar a caminhar de uma forma digna, meus caros irmãos. Deus é que faz com que nós sejamos aquilo que nós somos. Se não temos Deus no nosso coração, nós estamos desviados. Peçamos a Ele para que possa nos abençoar, nos ajudar a ser uma das pessoas que colocam em primeiro lugar Deus, e depois, outras coisas virão como acréscimos. Peçamos a Deus para que possa nos abençoar, nos abençoar com esse espírito de amor, com esse espírito de fé. Deus te ama. Esse Deus te ama. O que tens a fazer, meu caro irmão, é colaborar com esse Deus que tanto te ama. O problema é pensarmos que nós temos todo o poder nas nossas mãos. Nós não temos nenhum poder sobre nós. Deus é quem tem a última palavra nas nossas vidas. Se Deus tem a última palavra nas nossas vidas, nós devemos nos submeter nele. Deus te ama. Deus sempre está ao seu lado. Somente Ele quer a sua colaboração. Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.